Rancho Velho Quantas vezes até já chorei Eu já prontei minhas malas Porque a saudade é demais Já se passaram dez anos Que eu não vejo meus pais Já se passaram dez anos Que eu não vejo meus pais Rancho Velho Teu olho chorando O tempo feliz que passou Queria que nada mudasse Meu rancho Que pena que tudo mudou Queria que nada mudasse Meu rancho Que pena que tudo mudou Olhei em volta do rancho Tomou conta a saudade de mim Todo cheio de buraco E batido pelo capim Olhei a panela no gancho Do velho rancho aonde nasci E os causos E os causos que o vovô contava Até hoje não esqueci E os causos que o vovô contava Até hoje não esqueci Rancho Velho Teu olho chorando O tempo feliz que passou Queria que nada mudasse Queria que nada mudasse Meu rancho Que pena que tudo mudou Queria que nada mudasse Meu rancho Que pena que tudo mudou Queria que tudo mudou Teu olho chorando O tempo feliz que passou Queria que nada mudasse Queria que nada mudasse Meu rancho Que pena que tudo mudou